Esse é o programa SINAPUAR, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa SINAPUAR. Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa SINAPUAR, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Abrimos aqui a nossa 53ª semana do programa na CWBTV, canal 5 da NET, para você que nos acompanha pela NET ou em qualquer lugar do mundo, pela rede mundial de computadores, a internet. Muito obrigado pela sintonia. Como fazemos sempre, vamos iniciar o programa de hoje com a nossa frase do dia. Aliás, muito vibrante a frase do dia de hoje. Ouça, a vida é curta. Quebre as regras. Perdoe rapidamente. Beba lentamente. Ame verdadeiramente. Ria incontrolavelmente. E nunca se arrependa de nada, mas de nada, que te faça sorrir. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, o programa SINAPUAR. E no programa de hoje, Dr. Vitor Uga, quebrando aqui o nosso protocolo. Teve um galo essa semana, semana passada, no Paraná, que deu o que falar. O Brasil inteiro comentou. A Bias Galo. O senhor vai explicar para nós daqui a pouquinho. É uma nova modalidade de ação judicial. Aguarde. Pensa num galo que ficou famoso. Ora, revisão da vida toda. É muito importante você ouvir essa matéria daqui a pouquinho, hein? Revisão da vida toda. Reforma da previdência. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Massacre de Suzano. Aluna que presenciou mortes será indenizada. Muito boa essa informação também. Crianças e adolescentes sob guarda podem ser dependentes de segurados do INSS. E outra informação que eu vou trazer para você. Aliás, uma pergunta. O que acontece com um servidor quando a estatal é privatizada, hein? A gente vai falar para você. Em petição, um advogado baiano pede que capeta cuide de quem aprovou PJE. A gente vai explicar o que é PJE e essa confusão toda aqui. Até o capeta entrou no meio. STJ proíbe implantação de embriões após morte de um dos cônjuges. Estamos no ar com o programa Sinap no ar. O programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. A gente vai ter colunistas no dia de hoje, né? O direito tributário com a doutora Fabiana Caricate. Direito previdenciário com a doutora Rosélia Forma. Direito do trabalho com a doutora Andréa Arruda Vaz. A doutora Débora de Castro da Rocha com o direito imobiliário. E o programa Inloco, que é o programa dentro do programa com a doutora Janaína Quiaradia. Sou Cláudio Nessantos, diretor do programa. E comigo o Ney Daniel, que está na produção. Ao meu lado o doutor Vitor Hugo Loureiro, que é presidente do Sinap. Advogado, radialista. Comentariza esse programa e eu vou parar por aqui porque o currículo do homem é grande, viu? Quer participar? Vem pra cá. 41 é o código diário, nosso WhatsApp é o 996586981. Doutor Vitor Hugo Loureiro, quero começar esse programa primeiro te dando olá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? E hoje também a gente vai falar sobre o BNI. BNI, pois é. O senhor vai explicar pra gente o que é isso, não vai não? BNI, Business Network International, né? Claro, pelo nome já vê que não é coisa produzida aqui no Brasil, feita no Brasil, né? Um cidadão teve uma ideia há 36 anos atrás de criar uma situação de negócios entre pessoas. Então, qual foi a ideia dele? De reunir um determinado número de empresários ou comerciantes e esse grupo, qual era a ideia? É que fizessem negócios entre eles, um ajudasse o outro, sem comissionamento e tal, um ajudando o outro. Ou seja, se eu tenho no meu grupo um construtor, eu procuro ele pra construir. E essa seria a indicação interna e também a indicação externa. Ou seja, se eu já tenho um colega, um amigo de uma determinada área, eu já indico essa área. Eu fui convidado pelo meu grande amigo Paulo Marcondes, que inclusive já quero externar aqui já desde logo o meu agradecimento. E também dizer que ele estará promovendo mais uma coluna, será mais um colunista do direito criminal. Muito interessante, é a área que ele milita, vai nos trazer aí informações do direito criminal. Então, fui convidado desse BNI, digo que não é fácil entrar, a gente passa por um questionamento, passa por um exame e tudo mais, para poder pertencer ao grupo. Como funciona? É um grupo de 100, como eu disse, 100 empresários ou profissionais autônomos como advogados. Inclusive o advogado divide várias especialidades. E há uma reunião semanal. Essa reunião, quando foi criado, ela era presencial, claro. Como se reuniu aqui, se reuniu no circo militar aqui em Curitiba. É sempre mais de 100 pessoas. E era oportunizado, cada um tinha 30 segundos para falar da sua atividade. E mais as apresentações do dia, de 7 minutos, falando mais ainda do seu negócio. E ficando sempre esse compromisso, de um precisando de um serviço, interagir com o grupo. A intenção é que todos se ajudassem para um crescimento. Todos que pertencem àquele grupo, para crescer. Na verdade, Curitiba já tem 9 desses grupos, né? Mas o BNI Elite, ao que eu pertenço, é o maior. Ele, inclusive, é a referência nacional pela qualidade dos serviços, do que acontece nele. E eu faço parte. E eu fiz um convite. Nós teremos aí algumas amostragens, algumas entrevistas, alguns flashes das palestras que tem. Então, estaremos divulgando o BNI, Business Network International, aqui no programa Sinap Noir. É uma oportunidade de negócio. Interessante. A gente aqui no programa do Sinap, até por conta da expertise do Dr. Vitor, de estar participando do BNI, né? Que é exatamente isso que o Dr. Vitor falou, né? É trazer quem tem um negócio, compartilha com os outros e assim fazer uma cadeia. E nessa vibe, o programa Sinap Noir, né? Está trazendo para você essa novidade, que não deixa um BNI ao nosso modo, claro. A inspiração foi exatamente isso, né? Exatamente. Divulgar. Então, o que nós estamos acontecendo? Estamos passando por essa pandemia, o seu negócio está, alguns fechados, outros retomando e tudo mais. É uma dificuldade grande. Curitiba voltou por uma bandeira laranja, que permitiu ainda alguns comércios abrirem e tudo mais. Então, está reativando. Então, nós queremos exatamente... O Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná quer estimular a economia e você pode vir e fazer o seu classificado, o seu anúncio. Basta você gravar de 30 segundos a sua propaganda do seu negócio, qualquer que seja o negócio. Até proposta, pedido de emprego ou oferecimento de trabalho. Enfim, nós queremos girar a roda da economia. Queremos lhe ajudar. Custo nenhum. Faça o seu anúncio 30 segundos, capricho da iluminação, faça uma coisa melhor que você puder fazer. Fundo neutro. Se for o caso, filma mais de uma vez. Você mesmo assiste. Se tiver algum erro, grava de novo. É só 30 segundos. Você pode gravar várias vezes. Ou se você até prepara um texto, até para não se perder. Tem gente que não é acostumado, né? A câmera, falar com a câmera. Mas, enfim, faça. E nós aqui do programa, com esse compromisso, faremos a divulgação. As regrinhas, o que precisa, o que deve ser feito, está no nosso site, sinappr.org. Ali já tem um texto, vai explicar direitinho. Rapidão. E é uma autorização de veiculação. Não se preocupe, é coisa realmente bem simples. O custo é zero mesmo. Zero. E nós simplificamos ao máximo para que qualquer pessoa, qualquer empresário comerciante, Você vai que vende um pão em casa, faz doce. Chegou o momento. Olha, na televisão, hein? Você está com um canal de televisão para toda Curitiba assistir. Você rarira ou pode? Todo mundo. Qualquer um. Qualquer um. Menos cigarro, né? Menos cigarro, mas daí... Eu odeio cigarro. Eu odeio cigarro. Eu odeio cigarro. Doutor Vitor, vamos começar o programa, então, fazendo aquela oração? Vamos lá, oração do dia. Que Deus abençoe as famílias que estão nos assistindo. Que afaste todos mal. E que nós agradecemos aqui sempre a direção da CWBTV, na pessoa da Eliane, e toda a nossa diretoria do Sindicato Sobriogás do Estado do Paraná. Pedimos saúde e nos proteja do Covid. Vamos lá. Doutor Vitor Hugo. Bom, o senhor... Lá vem. Obviamente, qualquer um sabe que qualquer um aqui conhece um galo. Todo mundo conhece, qualquer um está assistindo ali e conhece um galo. O senhor tem vizinho galo lá no... Não um homem bravo. Estou dizendo um animal mesmo, um galo. Não tem? Tem. Cidade, né? Não tem. Bom, hábias galo. Tá. É uma nova modalidade de ação judicial. O galo que deu o que falar essa semana, Antônio. Deixa, gente. Antes de eu dar essa notícia, eu quero mandar o meu grande abraço ao primeiro colunista desse programa, doutor Vicente de Paula Taíde Jr., falando sobre o direito animal. Olha que coisa interessante. O homem é um profeta, né? O homem é um profeta. Quando nós começamos na Rádio Blitz, lá em 2019, já temos tempo de programa Sinap no Mar, foi o primeiro colunista, e nos falando do direito animal, quando o animal começou a ter personalidade jurídica. Nós começamos com os cães, que ele, o cão, veio a pleitear em juízo. Aí tem juízes que já diziam, não, não pode. É o dono dele que tem que representar. É a ONG. E não ele próprio. Agora os tribunais já estão entendendo que ele realmente não é uma coisa. Ele reverberou. Não é uma coisa. Ele é um ser dotado de vida e tudo mais, não tem a inteligência, o raciocínio com nós, mas sofre, por ser um animal, ele sofre o maltrato, ou ele é feliz com aquele que lhe mantém. Tudo isso, doutor Vicente, a Taíde, em várias colunas, veio nos contando. E a peculiaridade, semanas atrás, veio a situação do galo que foi preso, gente. Então a brincadeira que nós colocamos, porque nós temos o habeas corpus, né? Um advogado, quer dizer, corpo livre, né? Onde você pede o direito de ir e vir, que consta na nossa Constituição. Nossa Constituição também, de 88, trouxe uma novidade chamada habeas data, que é um direito que o senhor e a senhora têm. Tem direito a saber qual a informação que consta naquele lugar, se pede, naquele órgão, naquele departamento, se pede o habeas data de informação. E a brincadeira é que agora teremos o habeas galo, né? Que é para liberar o galo, que foi preso, né? O morador, vamos lá, como é que é? O galo foi apreendido lá em Vaiporã, né? O morador chamou a polícia para denunciar o dono do animal, né? Que precisou, que na verdade o que aconteceu, o galo começou a cantar e desregulou o relógio dele, umas duas e meia da manhã, e não parava, não parava, não parava. Aí o vizinho chamou a polícia, né? E levou o proprietário e o galo preso. O problema é que o galo foi preso e o proprietário teve que ir lá, na delegacia, como... Aprenderam o galo? O galo estava preso, foi preso, preso dentro da viatura, e ele teve que ir lá para assinar um termo circunstanciado, né? Por perturbação ao sossego, né? Na madrugada lá, do dia 7, lá em Vaiporã, no norte do Paraná. Essa imagem, essas brincadeiras, a gente hoje modernamente fala os memes, né? É galo para tudo quanto é lado, hoje já publicaram uma que eu vi, que está um galo com um revólver na cintura, e diz assim, vem de buscar aqui. Corasteiro, o galo. Então, é tudo brincadeira, mas veja que situação, né? De acordo com a polícia, o morador fez aquela denúncia e um vizinho estava mantendo um galheiro nos fundos da casa. A ligação foi feita em torno ali das duas horas da madrugada. Bárbaro. Além disso, o morador disse à polícia que tentou conversar com o dono do galo sobre aquele barulho, mas nenhuma providência foi tomada. Por isso, ele resolveu ligar para a polícia militar. O dono do animal precisou assinar esse termo circunstanciado, já que o galo apreendido foi recolhido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A PM informou que em todo o Paraná, mais da metade das denúncias feitas por moradores são referentes à ocorrência de perturbação de sossego. É, gente, aí você vê o que acontece, né? O galo e já... E depois da informação, a gente foi buscar nas imagens, a gente viu por aí a exportagem lá de Ibaiporã, o dono do galo era um cara simples, o galo até virou, foi para leilão, né, um cara simples, como é que um cara simples como ele ia ter por isso... A notícia que nós temos é isso, vocês estão fazendo um leilão virtual para ajudar até de tão simples ajudar o dono do galo, né? Por isso a importância, por exemplo, do trabalho do doutor Vicente de Paula, de outros advogados que trabalham para cuidar do animal, né? E outros advogados para cuidar do senhor lá também que está respondendo um termo circunstancial, desse não vai fugir, né? Não tem jeito. Não tem jeito, mas pelo menos no final todo mundo vai ficar bem, vai ficar bem. Inclusive o galo que não pode, vai ser leilado e não pode virar sopa. Sopa de ir para ninguém. Não. Não. Para ninguém. Vamos falar uma notícia agora mais séria, doutor? Vamos lá. Revisão da vida toda, interessante essa para você que está assistindo a gente. Reforma da Previdência, doutor. Os ministros decidirão se é possível considerar todas as contribuições previdenciárias que o segurado tenha feito na sua vida profissional, incluídas anteriores a julho de 94. Essa é a questão. Trabalhadores já aposentados, antes da reforma da Previdência, promulgada em novembro de 2019, podem pedir a chamada revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Essa lei ampliou gradualmente a base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder aos maiores salários de contribuições relativos a 80% de todo o período contributivo do segurado. Em substituição, a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da média aritmética das simples, das 36 últimas contribuições, ou seja, dos últimos 3 anos de contribuição, anteriores ao afastamento do segurado da atividade ou da data de entrada do requerimento administrativo. Em agosto do ano passado, foi reconhecida a repercussão dessa matéria. Para vocês entenderem por que a Previdência fazia essa questão, porque ainda era uma cultura inflacionária. Tem muita gente que está nos assistindo que nem sabe, a gente fala de inflação, quem viveu como nós, de 30%, de 40%, de 50%, de 60% ao mês, ao mês. O salário mínimo era aumentado mensalmente. Não era anualmente como é hoje, era todo mês, editava-se um novo salário mínimo, um novo salário mínimo, para poder acompanhar essa inflação galopante que se tinha. Aí virou uma confusão. Fora isso, teve as mudanças de moeda. Por conta disso, havia uma defasagem muito difícil de ser calculada. Então a Previdência tomou o caminho de, pelo menos, calcular só dos últimos 3 anos, para não dar muita variação e tudo mais. Mas com a estabilidade que nós já temos, desde o Fernando Henrique Cardoso e do Plano Real, que ele instalou enquanto ministro da Economia, do Itamar de Manos, depois se elegeu o presidente da República na carona do Plano Real, desde então, no Brasil, a inflação ficou contida. Hoje temos inflação de um dígito só, inflação pequena, 5%, 4%, 5%, e o salário será ajustado uma vez por ano. Então a Previdência, agora, por essas determinações, vai fazer um cálculo mais longe da média. Por quê? Existem casos que você tem um trabalho ganhando um bom salário, e daqui a pouco você sai daquele trabalho e vai para um que ganha menos. Aí, se o cálculo for nesse último trabalho, você vai se aposentar com menos, mesmo tendo contribuído em mais. Injusto. Essa é a injustiça. Naquele, quando você estava com um salário maior, você estava contribuindo mais, porque é percentual sobre o que você ganhava. Daí, nos últimos anos, você pega um salário menor, o cálculo ficar sobre o salário menor não é justo. É isso que eles vão corrigir. Que bom. Que bom que isso vai acontecer. Doutor, agora vamos relembrar um caso, aliás, relembrar com muita tristeza, né? É, muita tristeza. Aquele massacre de Suzano, vocês lembram o que aconteceu, né? A luna que presenciou mortes, ela será indenizada, né? É, vocês imaginem o trauma de uma pessoa que assiste aquelas pessoas ali esfaqueando, machadinha, né? Machadinha, esfaqueando, atirando. É uma cena de horror que a gente só vê em um dos piores filmes de... Meu Deus. ...americano, né? Sai sangue do Adulandela. Mas o que decidiu a primeira Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo? Ele manteve a decisão do juiz de direito da décima vara da Fazenda Pública de São Paulo, que condenou o Estado, o Estado de São Paulo, a indenizar, por danos morais, uma aluna daquela escola, o professor Raul Brasil, local onde ocorreu o crime que ficou conhecido como Massacre de Suzano. O valor da reparação foi fixado em 20 mil reais. A autora estava na instituição quando dois jovens armados entraram na escola, vitimaram sete pessoas, sete alunos, sete jovens adolescentes. No momento dos crimes, a menina se escondeu em uma sala com outros alunos e professores, onde permaneceu por uns 15 minutos até a chegada do policial. O magistrado também afirmou que a situação vivenciada pela autora, por aquela aluna, que presenciou a morte dos colegas, sofrendo atualmente de abalos psíquicos, é muito mais do que mero percalço ou dessabor. Disse o juiz, abre aspas, Por conta disso, ele fundamentou a sentença deles e arbitrou em 20 mil reais a indenização contra o Estado de São Paulo. Por quê? Por uma questão de segurança, que o Estado é responsável pela minha, pela nossa, pela sua segurança. É o Estado que tem que defender. Até quem está preso, o Estado precisa defender a segurança. Essa é aquela diferença, que aí nós temos aquelas situações dos armamentistas com os não armamentistas. E criticam muito o presidente da república por umas questões de liberações de arma. Nos Estados Unidos, a defesa da sua vida, da sua propriedade, da sua família, você ou o cidadão americano é que tem direito de fazer. Ele tem o direito de ter uma arma na casa dele, para que se sofrer alguma invasão, ele defende a vida dele, o patrimônio dele, a família dele. E tão interessante, nos Estados Unidos, eu estive em Dallas, e eu presenciei isso, eu estive lá, as pessoas andam, alguns antigãos andam com aquele chapelão, e a arma na cintura. Sim, senhor, não é o velho S, não. E eu vi, eu vi, você entra em umas lojas, eu vi. A única cuidado, ou equisão que se faz, é que a arma não pode ficar escondida. Ela não pode ficar escondida, você não pode botar o casaco por cima, não. Ele chega ao ponto, lá estava frio, você põe o casaco, ele põe o cinturão por cima, a arma tem que ficar visível. E, vocês acham que alguém se assusta? Não, nós, brasileiros, eu, minha esposa, olhamos aquele cidadão, cidadão com aquela, eu acho que era uma cold, aquela prateada aqui na cintura, entrou, nós olhamos aquilo, falamos, será que é um artista e tal? Não, é um cidadão, simplesmente, andando lá em Dallas, no Texas, com a sua arma na cintura. E, simples assim, ou seja, tem polícia, tem muita polícia, tem muitos policiais lá, mas o cidadão tem esse direito. Aí, nós, aí, vai um lado, vai o outro. Mas, o que você acha disso? Você é a favor, ou você é contra a liberação das armas? Lê pra nós, 41, 9, 9658-6981. Mais ainda, grave o seu depoimento, se você acha que a arma vem pra proteger, se você acha que a arma é desnecessária, e que nossa polícia, né, brasileira, é suficiente pra garantir a minha, sua vida e seu patrimônio. É isso. Doutor Vitor Hugo, é o seguinte, primeiro quero fazer uma pergunta pro senhor. Vamos lá. Agora, tu acabou de citar aí o policial, os, 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 do, de Dallas, que usam chapéu, né? É. O que você achou do meu? Eu continuo pro segundo bloco ou tiro? Vai ficar, e você vai, você que vai dizer, o Santos, vai continuar o nosso próximo programa com chapéu, ou tira o chapéu? Ou tira o chapéu. Depois do intervalo a gente volta, peraí. Não saiba aí, daqui a pouquinho, tem Marcos, programa Sinapelar, direto e vindo das cobras. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive, com infravermelho para uso do turno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. O Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do Sinap. Você vai encontrar no nosso site, www.sinappr.org, uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 419-9658-6981. E você já fica fazendo parte desse grande time. Aqui é o Ninho da Cobra. Venha confraterizar com os amigos, venha conhecer os outros advogados. Sinappr.org, a casa do advogado. Venha! A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados. Reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária. Fóssil de serviço. Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaydo Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.